é bom pessoal vamos ver se o áudio agora está bom o teste aqui é só um bugado já tentei fazer isso tudo que bosta o som são são não sei o que está acontecendo com o xbox infelizmente toda vez que eu tento fazer live aqui fica com esse problema no áudio já tentei fazer de tudo vamos fazer assim vai desculpa aí vai ficar dando uma travadinha mas o nosso intuito é fazer o banjão aqui 100% depois eu tento ver melhor o que pode estar acontecendo mas eu já tentei fazer de tudo estamos indo agora para o terceiro mundo estamos indo agora para o terceiro mundo que é ali ó mas a gente tem que ativá-lo ainda como é que ativá-lo? acho que é aqui ó o banjo ele tem dessas ainda você não só desbloqueia a fase e já entra além de você ter que chegar lá na fase em alguns lugares tem uns puzzlezinhos para você fazer aqui galera tem uma coisa e depois eu vou precisar anotar o que acontece mais para frente no final do jogo nós vamos precisar saber algumas coisas sobre algum gruntilda opa que vai ajudar a gente a fazer o jogo tá o que a gente vai fazer neste caso ai nossa velho ele burro do nada velho estou sabendo pular ali pronto foi a câmera desse jogo não ajuda tá essa aqui é a irmã dela que acabou se tornando uma fada ela é a bruntilda e ela vai falar algumas coisas sobre a ela vai ajudar a gente a destruir né derrotar a gruntilda ela gosta de algumas comidas meio diferente lembre-se bem meu pequeno tá eu tenho que apertar o x para falar para mim falar alguma coisa vamos lá o clima círculos o clima círculos isso é uma coisa que a gente tem que deixar anotado mas para o final do jogo tá a gente vai precisar dessas dessas informações tá eu já abri um outro caminhão ali mas não é para a gente vai agora a gente vai aqui ó na clarker's cave qual é o nome dela vamos lá pegar o nomezinho aqui opa clarker's caverns caverna do clark's ali bora lembrando se estiver vendo pelo youtube peço desculpa aí pelo áudio realmente eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo já iniciei dez vezes a gravação aqui mas vamos assim o importante é a imagem não estar travando para vocês verem o 100% tá bom essa fase aqui ela já é um pouco mais longa tá e começa com coisas aqui fora aqui nós vamos ter dois estados aqui ó vai ser um cara você já passa atacando ele ó você pula e dá um bicado que é o melhor jeito opa opa beleza essa pena que a gente pegou aqui ela é uma pena de invisibilidade a gente vai aprender ainda como funciona mas é bom a gente já tem as duas filas tá boa ai bosta ai de dupla ainda vai subir de novo o jogo ele vai escalando a dificuldade dele tá até bem que eu não peguei essas não usei de besta beleza opa ai velho eu tô jogando numa tv diferente aqui também eu tô meio perdido por causa da iluminação da tv geralmente jogo na sala hoje eu tô jogando no quarto e a tv aqui ela é um pouquinho mais escura mais uma coisa de gamer tá bote a culpa em algo nunca é você boa vai boa beleza falta um só pra recuperar a vida boa agora foi e aqui tem um dinho beleza já pegamos o primeiro dolin lembrando que quando a gente completa os dolin a gente ganha mais uma uma pecinha né do quebra-cabeça pra pegar a gruntil eu detesto fases marines todas elas são horrorosas qualquer jogo esse aqui é o clanker né essa é a caverna dela que a gente tá entrando ele falou que ele não gosta de ficar preso ali na água ele gostaria de um pouco de ar né e a gente também vamos fazer o seguinte vamos subir aqui pra não morrer afogados e vamos começar a fazer a fase beleza na jogando 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 na versão do Xbox One é mesmo 360 o jogo ele tem umas coisas que facilitam o que seria isso no jogo original algumas coisas que a gente faz caso você morra você tem que fazer de novo libertar esse carinho aqui é uma delas a gente vai libertar daqui a pouco ai mano a câmera é horrorosa a gente vai liberar liberar ele daqui a pouco mas tem esses problemas sabe por exemplo se a gente morresse na versão do 64 ele voltava lá pra baixo e você tinha que ir lá buscar de novo e assim geralmente eu vou lá pra baixo eu perco uma fita boa eu vou lá pra subir aqui o que eu tenho aqui primeiro beleza aqui ó a gente já vai começar a usar mais habilidades do jogo tá vendo a gente vai usar o voo do kazooie boa pegamos uma vida nosso intuito aqui era essa vida mesmo o jogo tá game over mas depois você consegue voltar então tipo o jogo não é punitivo assim beleza vamos lá eu vou fazer logo o que eu geralmente morro tá cara eu não tô chegando nada na TV peraí deixa eu aumentar aqui um pouco do brilho da TV que eu tô jogando não tô chegando nada as partes que estão escuras estão escuras demais vou colocar na opção viva aqui esporte esporte deixa bem vivo beleza voltamos meu Deus vou ter que subir de novo peraí nossa peraí ah vocês viram que tem um negócio ali embaixo aí a gente vai daqui a pouco ó seguinte a gente primeiro vai liberar ele tá a gente tem que entrar num buraco ali no centro achei agora o buraco a ideia é que nós vamos entrar no buraco ali no centro pra libertá-lo tá aqui tem coisa na versão do 364 essas essas notícias aqui por exemplo você perdia caso você morresse tá aí a gente tem que pegar de novo e tal aí qual que é o esquema aqui ó a gente tentar ficar perto desse peixe ele vai dar umas bolinhas aqui a gente tem que tentar catar essas bolinhas ai cara eu sou péssimo eu vou morrer ô câmera ó ó vai meu ai mano a câmera é horrorosa vou morrer falei que eu ia morrer mano nossa essa câmera velho morri eu falei pra vocês que geralmente eu morro aqui não tem jeito a câmera a coisa que eu mais posso falar que é péssima nesse jogo é a câmera tá ó então tipo aqui nessa versão se a gente morrer a gente volta é volta com alguns inimigos e tal mas tipo as coisas que eu já peguei elas continuam ó eu peguei 16 moedinhas aqui então tipo elas a gente não perde é esquisito mesmo a câmera a gente vai falar de novo tipo na versão de 64 se você morre se eu tivesse libertado ele ele voltaria e tipo eu tinha que libertar de novo pra finalizar por quê? porque tem coisa a gente essa fase ela é um pouco grande ela tem coisa do lado de fora lá que vocês viram que eu peguei elas tem coisa aqui embaixo no cenário mesmo só que ela também tem coisas dentro do bicho ó a câmera cara a pior coisa desse jogo sem dúvida é a câmera deixa eu ver se eu consigo ficar perto dele beleza peguei o dash dele também é bem preciso é difícil controlar o dash dele beleza ó viu caramba vou libertar ele primeiro vai meu vai cara beleza vai meu vai 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 cara ó essa câmera gente vocês viram a câmera é muito ruim beleza vou morrer de novo mas pelo menos ele tá livre aí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer todo o tempo fazer lá em cima e depois eu volto aqui aí a gente vai rir tem jeito é muito a câmera desse jogo é ela horrorosa tipo ela horrorosa com força ela é muito ruim não tem problema não tem problema essa eu falei pra vocês essa fase aqui é a fase que eu aceito que a gente morre beleza beleza eu sempre faço isso vou lá tento libertar o cara primeiro depois eu vou lá desço rapidão e tento só pegar as 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 coisinhas ué não ele voltou que bosta mano vou ter que fazer tudo de novo então essa fase eu não posso me ver lá embaixo que bosta nossa eu jurava nessa versão ele não ficava assim tá vamos lá de novo ai bora cara é muito difícil mesmo essa parte sabe eu não gosto dessa fase mas tem uma que eu gosto menos essa fase aqui eu não gosto dela mas tem uma que eu não gosto menos deixa eu pegar todas a beleza calma anjo ele vai muito pra frente se dá um pouquinho ele vai pra frente pegar tudo aqui beleza pra liberdade a gente tem que passar tudo aqui beleza beleza é muito ruim é muito ruim controlável é ruim com força beleza beleza passei beleza 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 Boa, peguei! Ó a câmera, ó a câmera! A câmera é ruim demais, né? Qual que é o problema dessa câmera? A maioria dos jogos do Nintendo 64 sofria disso, tá? É o tipo de câmera que ela segue o... ela tem física. Por ela ter física, ela trava nas coisas, tá vendo? Aí fica ruim. Boa. E o 3D aqui também não é aquele 3D que você fala, nossa, que 3D de respeito. Porque, na verdade, essas bolinhas aqui é um falso 3D. Beleza. A gente tem que passar 3 vezes por ela. Tá bom, suba, meu querido, suba! Aqui é o play com 100%, tá galera? Vocês vão ver... Eu não vou fazer nenhum canal que chegou na parte que é chata do jogo mesmo. Falou que fez de primeira, mas dá pra ver um cortezinho, tá? Beleza. Ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, vou pegar... Pega. Beleza, aqui eu peguei tudo, deixa eu ir embora. Bora, bora sair daqui. Ó a câmera. Zero. É absurdo. Beleza, cara. Ótimo. Lá embaixo já fizemos tudo agora que a gente podia fazer. Agora sim, a gente vai poder insufruir aqui, ó. Tem coisa aqui em cima. Opa! Boa! 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 Adoro o movimento, né? Opa! Beleza, pegamos! Turutututu! Primeira! É, vocês viram? O negócio começou a ficar mais feio. Bom, mas pegamos a primeira. Vamos, querido! Beleza! Dá pra pegar um aqui já Vamos Ai, bosta Preciso da câmera, a câmera é muito ruim nesse jogo Ela vira do nada Ó, ali tem outra Beleza, pegamos a segunda dessa fase Esse vídeo vai ser um pouco maior do que os outros Mas, é normal, tá? O jogo é difícil sim Não é tão passeio no parque não Aqui a gente pode subir aqui Ai, bosta Só de tocar no bicho Beleza Tiramos uma vidinha Eu vou tentar primeiro fazer as coisas Tem que fazer aqui por cima Aí depois a gente vai lá pra dentro Beleza Ó, tem nota ali pra cima Tem mais coisas lá pra baixo também Só que não tão a fundo Aqui que eu já fiz, né? Já Vamos lá pro outro lado Ó, agora eu vou ter acesso Com a babatana dele aqui, ó Eu vou poder ter acesso aqui do lado de lá Deixa subir Essa é a segunda que eu menos gosto Só tem uma que eu gosto menos Isso é pra cá Isso é pra cá Peraí Aqui, ó Beleza Ó, subiu Quer dizer que tem díndio aqui Eu vou usar a patinha dele pra não cair Será que ele tá aqui embaixo? Boa Tava aqui Dindão aqui Lembrando, galera Que poder deixar ele lá Que já ajuda bastante Aqui, se eu não me engano Tem coisa Beleza Opa Nessa fase aqui A gente vai conseguir mais Um coraçãozinho Voltar lá Boa Beleza Ai, bosta Daí Dá um mod Vocês vão notar que cada fase tem uma música E saber essas músicas É necessário Ah, velho Que bosta, mano Eu odio Fazer a mesma coisa três vezes Não dá, velho Cada parte fica mais difícil Vai, vai, vai Falta muita coisa aqui ainda Falta um oito Cabe as cabeças Ah, que bosta Vou fazer outra coisa Fiquei curto já Aqui não Vamos continuar Aqui não Vamos lá Caramba, velho Tô tão simples E o jumento não sabe o que fazer Esqueço de voar Beleza Não, mano Ai, que ódio, velho Dez anos depois Nossa, que ódio Beleza Beleza Estamos a subir Beleza Beleza Vai, vai, vai Ah, obrigado Obrigado, senhor Cara, quanta burrice Toma cuidado aqui Beleza Pegamos o Itaponga As caveirinhas Algumas fases Não tem nada pra fazer, tá Não tem Normalmente não temos Ação Beleza Dali eu acho que por hora Fechou Agora vamos Entrar dentro do bicho, tá Sim, essa faça Também se passa Dentro Do Clunkers Aí A gente entra Para as batanas Aqui, mas antes A gente tem coisa Que fazer Ele está Com o dentinho Quebrado Tem o cara ali O que você está Com os ovinhos Ali Opa E eu acho que do outro lado Também tem Nossa, câmera Se você virar Você vai ficar Tão feliz É mais fácil Segura Beleza Agora estamos Oficialmente Dentro do bicho Peguei o Itaponga Que estava ali Vou pegar Essas caveiras Elas não contam Por 100% Então aqui A gente tem Os tentáculos Do nêmesis Tem que sair Longe Beleza Ótimo Aqui tem coisa Nossa, tem um ódio Quando você passa Do lado Tudo bem Tudo bem Beleza Foi 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 Aqui a gente vai ter Um percurso Para a gente fazer Para a gente Pegar mais um Só não lembra A sequência Tá Vamos fazer Aqui Beleza 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 Suba Rapaz Suba Ah, já perdi Não Não Não, velho Isso Burro Perdi Ah, faltou Um Ó O tempo Que eu me bananei Ali Foi o suficiente Para acabar Mas beleza Eu me bananei Com os controles Na verdade Vamos de novo Vamos de novo Vocês viram Tipo, a primeira fase Foi o passeio No parque A segunda fase Já Tipo Foi maior Né E tipo A gente tem que ir Para mais lugares E tal Aqui A gente já viu Que a gente já pegou Uma mecânica Mais De puzzle Né E O jogo Ele vai mudando É bem bacana Essa questão De ele Tá Ah, mentira Ah, mano Bosta Olha lá Por que esse idiota Não fez isso Ah Ah, velho Do céu Mano Você tem que ser Perfeito Só Mas Eu sei lá Eu tô me confundindo Muito com o ângulo Do jogo Sabe Aqui Esse aqui Que tá sendo Meu calcanhar de Aquiles Beleza Beleza Vai Vai Não Vai Ah, mentira Velho Mas Ha Consegui Foi por pouco Foi por pouquinho Foi por pouquinho Foi por pouquinho Ele Perou lá Mas a gente ainda não conseguiu pegar Né Vocês viram Vou pegar esse aqui Nossa Aqui Aqui acho que tem coisa Tem Acho que tem um díndio aqui Tem um díndio aqui Um díndio aqui Beleza Falta um díndio só Falta um díndio azul agora Aqui tem um díndio azul agora Aqui tem esses favos de bel Porque a gente pode levar A dano ali embaixo Agora vamos pegar logo Essa Eu acho que É Aqui eu acho que eu consigo pegar Eu acho que eu não consigo pegar Porque eu vou ter que ir voando Não Não Daqui eu consigo pegar Beleza Quatro Beleza Falta um seis Nossa Isso aqui tem um monte Agora vou dar uma voada aqui Beleza Aqui Ele vai ensinar pra gente Como que usa Essas douradinhas Qual que é o seguinte Como que ela funciona Cada dano que a gente leva A gente perde uma Tá Então É bom a gente ter O máximo aí Porque evita a gente Ficar levando muito dano E ficar perdendo vida Né Aí aqui a gente vai agachar E jogar o analógico Da câmera Pra esquerda Pra direita E ele automaticamente ativa Aí a gente pode só ir pra frente Beleza Vamos 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 Beleza Ele me deu os dez Beleza Ó Cada ataque que eu levo Eu gasto uma Felizinha Beleza 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 Estamos na metade Agora Agora Acho que a gente vai sair daqui de novo Vou pegar mais uma pena Aqui é uma saída Não Velho Ótimo Eu tenho essa fase Mano Essa fase Ela me lembra muito A A Da água também Que tem Do Super Mario 64 Sai um bicho também Lá de dentro Tá Antes a gente explorar Lá pra baixo Eu vou voltar Aqui pra dentro Mas Pro outra Pro outro lado Que eu acho Que a gente vai liberar Mais um Pegamos Nossa Eu quero ver o total Aqui Pelo amor de Deus Não Não quero usar Não Faltam cinco Beleza Eu tô jogando Com A minha lembrança Tá Galera Ó Vamos liberar Uma lá fora Liberamos Um Negocinho Esquilo Beleza Beleza Turutututu Faltam quatro Agora Faltam quatro A gente sai por aqui Tá Voltei Pra cá Pra dentro Aqui Dentro Agora Eu acredito Que se encerrou Tá Dentro Eu acredito Que se encerrou Seus trabalhos Que foi Dudu Que foi Dudu Nossa Isso Foi Pra um Reino Ah tá Aqui eu saí Aqui eu Estou saindo Da fase Beleza Vamos voltar Lá A gente tem que explorar Os outros tubos Ó Você vê Que é a nossa Barra de vida Ela fica azul Quando a gente está Dentro da água Que é o limite Que a gente tem Pra respirar Tá A cara Dele É o que a gente Sai Beleza É Vamos ver De novo Ó Tem uma ali Vira ali Na direita A gente vai entrar Por esse aqui E vão Cair lá Do outro lado Ó Meu Deus Meu Deus Corre 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 Caraca Quase não Faltam Faltam Três Caramba É Faltam Três E 19 Notinhas Se eu não me engano O Dindy está numa dessas Aqui Sim O jogo é bem Impedoso Os negócios É bem Na risquinha Assim Como eu falei Tipo Por eu estar jogando Pela versão Do Xbox One Tá mais de boa Mas Se eu estiver jogando 34 Tem que voltar Muitas vezes Ah tá Aqui eu posso Fazer isso Aqui Inversibilidade Beleza Declamos eles Ganhamos Mais uma Faltam duas Agora Faltam duas Dinjo Uma a outra É isso É Falta do Dinjo De uma a outra Outra Não me lembro Vamos lembrar Vamos lembrar Agora A gente vai subir Aqui Esperando Nove Invers Invers Es L近 Um 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 Vamos subir aqui de novo, tem mais buraco ali, tem mais dois buracos ali, ele tá aí com a vida, né, cheia, porque nunca se sabe. Acho que o ideal seria eu já pegar as duas, o negócio pra vida aí, beleza, beleza, falta uma só. Bora lá pra baixo. Caramba, véi. Esse nadinho dele aqui não é uma bosta. Olha lá, passei. Vou ter que subir de novo pra voltar aqui porque eu passei direto. O que foi, Du? Mas pode vir. Faz aqui, ele quer deitar aqui um pouquinho. Vocês vão ouvir aí, galera, o doninho do canal. Né, vida? Vida? Dá um oi pro pessoal. Oi, galera. Nessa divulgação. E você, Dudu? Ó a câmera horrorosa. Ó, ó a câmera. Meu Deus do céu. O idiota não pega, tá? Faltou quatro só e mais uma... A câmera horrorosa. Faltou quatro só. A câmera horrorosa. Faltou quatro só. Tem gente que tem a pachorra de gostar de fases marines ainda. Será que é a fase mais confusa pra mim? Eu já fui nesse buraco? Não sei. Oi, filho, tudo bem? O papai tá com fone de ouvido? É? Ele tá falando com ninguém? Que loucura, não é mesmo? Tá, saí em lugar nenhum. Oh, meu Deus do céu. Aquela lá é a saída. Ali eu já fui, naquele ali também. É, eu já entrei em todos os buracos aqui possíveis. e impossíveis. O que que tá faltando? Não sei. Ah, não. Acho que tem um que eu não fui. Vamos ver. Se é lá, né, filho? Vamos ver se é aqui, que eu não fui ainda. Acho que aqui é a saída de novo. É, aqui é a saída. É, estão perdidos agora. Faltam quatro só. Deve tá lá pra cima. Né, Lu? Deve tá lá pra cima. Vamos ver se a gente pega um lugar pra gente dar uma desoiada. Melhor. Ali. Tá. As quatro estão ali. Ah! Eu acho que ali dentro, rodando... É uma. A lá de cima eu já peguei. Ali, ó. Ai, velho. Ali. Naquele lado lá, ó. Beleza. Vamos. Eita! Eita, menino! Eita, menino! Tudo bem, Du? Fala oi pro pessoal. Fala oi, garerinho! Que também! Que o lugar é difícil de chegar? Ai, velho. Não, mas dá pra classe muito burro. Tome. Ahn. Como é que eu vou chegar ali agora? Ah, tá. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Vamos subir até aqui Beleza Boa Beleza, pegamos todos E agora Ali tem uma vida Lá atrás Achamos a última Achamos a última Achamos a última Mas já está faltando um negócio Falta uma Uma rodelinha de mel A gente tem que subir bem na barbataninha dele aqui O rabinho dele É duro Boa Aqui o ângulo é muito ruim Beleza Pegamos as dez Coisinhas E se eu não me engano A última Favinha de mel que tem Está aqui embaixo Só falta a ilha agora A gente zerar 100% Essa fase aqui Não está aqui A gente está o próximo Eu acho que esse aqui Não está Não, esse aqui não está Vamos descer de novo Aqui não está Também não Caramba Onde está esse último Eu jurava que ele estaria aqui embaixo Ovo Também não é Não Falta um negócio Onde será que está esse último Deixa eu ver Deixa eu ver se eu preciso dar uma olhada de novo Não dá para ver direito Não é aquele girando lá não Tentar ficar em um lugar legal Para que eu consiga ver Melhor os lugares Vamos lá Aí sim eu já peguei o que tinha Ali tem uma vida Será que ali tem um negócio para descer Ali eu acabei de pegar Faltava Está com um cara que é aqui Não, não é aqui Não, não é aqui Vou entrar aqui Deixa eu ver se não está aqui dentro E eu acabei comendo bola Caramba Falta só um para a gente finalizar O mais difícil Eu já fiz Foi pegar todas As notinhas Opa O negócio brilhando ali A câmera é péssima Aqui foi quando Onde tinha um bichinho Para a gente quase morrer Caramba É muito ruim A apresentação de dágua O jogo é muito bom Mas São coisinhas Que quando você rejoga É bem chato Tá Só tem um buraco Ali para baixo Só Eu acho que De onde eu vim É galera Onde está Esse último Último Favinho de melão Só falta ele Vou dar mais uma chance Aqui embaixo Porém que a vida Consume muito rápido Aqui embaixo Eu acho que eu já entrei aqui Mas vamos dar uma olhada Se não Eu vou encerrar Esse vídeo Com 99% Depois A gente pega Falta Realmente não tem nada Caramba Esse episódio Está maior Do que eu achei Que ficaria Eu jurava Que essa outra Ia ficar aqui dentro Um desses Não está Não está Falta apenas um 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 favinho de mel Só isso Onde será que pode estar Esse favo de mel Eu vou tentar subir lá de novo Para vir lá por cima Se não Eu vou encerrar esse vídeo Com os 99% E depois eu volto Na outra live Eu volto Só para caçar ele No outro vídeo Esse vídeo Vai ficar gigantesco Aqui para o YouTube Vamos ver daqui Ali tem vida Ali eu já fui Aqui eu já caí Já peguei o dali Eu vou tentar Ali em cima Se não for Eu vou encerrar Aqui Com 98% Vergonha Eu realmente não achei Que louquira Que louquira Que louquira Tá fora da fase Vamos ver Ah peraí Que eu não olhei aqui embaixo Calma aí Mergulha Meu É muito ruim Jogar Aqui No Quando ele está Debaixo d'água É ruim mesmo Porque a câmera É horrorosa Tem gente que fala Que a gente não pode Falar mal De câmera de jogo antigo Eu discordo Se é ruim É ruim Uai A câmera É realmente Horrorosa Tá Deixa eu ver Se não está Para cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver É verdade Eu não vim Para esse lado Só até que o cara Está vivo Vai dar no mesmo lugar Nossa Era muito mais rápido De ir para aqui Que burro É mais rápido De ir para aqui Pegar o ginger Mas aí você não pega as latinhas Faz sentido De outro lado Deixa eu ver galera Se não é Se eu não tenho Que entrar em algum lugar Aqui Ah que bosta O bicho voltou Que merda Ai Esses jogos que é mais colecionismo Quando tem inimigos Eles são mais uma Uma barreirinha chata Do que Realmente bacana Sabe Será que não é aqui Não é aqui Calma Beleza Não é aqui também não É Eu vou ter que Vou ter que ver No youtube Vou ter que ver No youtube Um minuto galera Vamos lá Mas esse vídeo Vai ficar completo Não é possível Tô tendo um só Clank Cavern Life Banjo Caso Vamos ver Vamos ver Eu não quero os jingles Eu quero o life Ao enfrentar Clank Nade Para a direita Encontra um cano Que tem uma extremidade Que tem uma extremidade Que tem uma extremidade Na água Nade Sobre o cano E entra em mim Nossa Esse aqui Eu não tinha lembrado Esse aqui Eu não ia lembrar nunca A gente vê por baixo Ah Eu sou um jumento Lembra aquele que eu falei Olha Eu tô vendo Eu tô vendo Um negocinho Mas acho que ele te acessa Lá por cima Na verdade Não Era por baixo mesmo Por cima era outro Eu sou um jegue Ali Ali ó Cara Esse aqui é difícil achar Tá Esse aqui Vai cair Ai câmera boa Câmera boa Beleza Então vamos fazer o que Vamos ativar lá Os olhinhos da gruntilda Que a gente liberou Tá E pra encerrar Esse vídeo por hoje Que foi o maior Até agora Porque aqui Aqui é bem true Tá Aqui eu tô jogando Realmente Apenas com a minha Lembrança Mas tá ótimo Pela minha Lembrança Ficou faltando Um só Cara E o pior que eu tinha visto ele Só que Lembra o que eu falei No começo Eu falei Ah Esse aqui A gente acessa Lá por cima Mas não Um era por cima E o outro era por baixo Eu tinha esquecido E até porque Sinceridade Essas Essas Vidas extras Eu geralmente Eu pegava só depois Tá Eu Fazia as fases E depois eu pegava elas Mas Finalizamos galera Finalizamos aqui 100% Tá Agora Agora tá Agora tá bonitão Opa Aqui é o da gruntilda Calma aí Calma aí Que hoje eu tô Ai véi Eu tô um burro hoje Mano O jumento Agruntilda A espiral Mountain Já fiz Estamos a Duas horas De game Esperal Mountain Grunt Delir Amor Dos mountain E aqui O Nossa Fiz meia hora Ele Bastante Eu perdi uns 10 minutos Eu perdi uns 10 minutos Só Naquela parte De achar esse último Favinho de mel Mas Localizado Galera Localizado Não esqueçam de deixar aquele like Inscrever se não for inscrito Estiverem gostando Do nosso vídeo Comenta também Pra eu saber O que vocês estão achando Peço mais uma vez Desculpa Pelo 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 áudio Mas eu realmente Não sei o que está acontecendo Beleza Aqui a gente pegou Mais um E aqui A gente tem Mais uma dica Sobre a Guntilda Nossa Ela lava o cabelo dela Com óleo De motor Mas Tá aí galera Então Terceira parte Terceiro mundo completo Falou E até a próxima Tchau gente Fui